Olá, queridos Graça e Paz! Verdade ou mentira? Fato ou fake? Essa tem sido uma pergunta comum nos dias de hoje. Sabe o que a modernidade prega a respeito disso? Eu vou te dizer. Existem vários conceitos de verdade. Por exemplo, uma tal de mentira branca. Ou então, meia-verdade. Ou ainda, fake news. Essa a gente tem conhecido bastante, tem ouvido falar bastante. E até mesmo pós-verdade, que é um jeito elegante, é filosófico, de alterar a verdade. Gente, isso não é verdade. Isso tudo é mentira. Eu vou te dizer o que é a verdade. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a verdade. Quatro textos bíblicos que falam a respeito disso. Deuteronômio 32, versículo 4, diz o seguinte. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. E todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade. E não há nele injustiça. Ele é justo e reto. O texto de João 14, 6, diz. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. João 15, 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta é a definição de verdade para nós. Só que o mundo não reconhece isso. E como diz o texto de João 14, 17, que fala que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Paulo explica isso quando ele escreve a Timóteo, dizendo da seguinte forma. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para o medos. Está lá em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. É o que está acontecendo hoje. As pessoas dão mais atenção às mentiras, ao sensacionalismo da notícia falsa, do que aos fatos verdadeiros em si. Lembre-se que a mentira está muito próxima da verdade. Por isso que enganamos. Se ela fosse distante, muito diferente da verdade, ninguém acreditaria. O problema é que para nós, crentes, é que a igreja está se envolvendo com isso. Pregações fantasiosas agradam mais do que a palavra da verdade. E até mesmo as notícias, os fatos que os crentes transmitem, divulgam, anunciam, quando vai ver, vai verificar, é mentira. Isso não é bom. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com a mentira. Mesmo que seja inocentemente, a mentira continua sendo mentira. Somos um povo separado por Deus para viver a liberdade da verdade. João 8, 32 diz E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, minha irmã, sejamos livres, sejamos verdadeiros. E a minha oração hoje é que Deus nos ajude a vivermos a sua verdade. Amém. Fique com Deus. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.